Olá pessoal, bom dia. Diante da crise que estamos vivendo, trago para vocês aqui que entrou com uma ação contra o INSS em revisões, concessões de benefícios e está aguardando informações sobre esse assunto. Trago para vocês agora com a seguinte matéria. Aposentados do INSS receberão R$ 1,9 bilhão em atrasados do INSS. Saiu o novo pagamento de até R$ 72.720 para quem ganhou revisão e concessão de benefícios. Esse valor de até R$ 72.720 é por conta do RPV, que é de até 60 salários mínimos, hoje referente ao atual salário que é de R$ 1.212, você pode chegar até, através do RPV, R$ 72.720. Ultrapassou esse valor, não é mais RPV e sim precatórios, certo? Mas vamos ao artigo aqui. O SCJF, que é Conselho da Justiça Federal, liberou cerca de R$ 1,91 bilhão para pagar atrasados de ações previdenciárias e assistenciais, tais como pedido de revisão de concessão de aposentadorias, pensões e auxílios do Instituto Nacional de Seguro Social INSS. No país, cerca de 122.413 beneficiários receberão o dinheiro neste lote mensal de atrasados, que contempla 96.574 processos ligados a benefícios previdenciários, como aposentadorias ou benefícios assistenciais, como BPC e auxílio-doença. A justiça quita, uma vez por mês, os atrasados de até 60 salários mínimos, ou correspondente ao salário atual, que chega até R$ 72.720, no ano de 2022. No caso, são considerados RPVs. E o que são RPVs na realidade? São requisições de pequeno valor. Para receber neste lote, a ordem de pagamento precisa ter sido dada pelo juiz no mês de março. Então, se foi finalizado o seu processo, não teve mais como o INSS recorrer no mês de março, a partir de agora, estará disponível para os TRFs, no qual vocês dêem entrada neste processo, para ser liberados aí a data de pagamento, de acordo com o cronograma de cada órgão, certo? De cada TRF. Aposentadorias ou aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS que ganharam processo judicial de revisão ou de concessão de benefício, tem direito a atrasados, que são a diferenças devidas durante a espera da ação em anos anteriores. No caso, pode levar dois meses, três meses, cinco meses, seis meses, dois anos, três anos, não importa. Passou de 45 dias, gera-se atrasados, retrativos, certo? No caso de revisão, por exemplo, o aposentado costuma ter direito às diferenças que deixaram de ser pagas nos últimos cinco anos anteriores ao pedido de correção deste benefício. Cada tribunal define a data exata em que o dinheiro será liberado para saque, informou o STSJF, nesta quinta-feira, dia 20 de abril, certo? No caso do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, O procedimento de liberação dos recursos para saque costuma levar, em média, sete dias para serem concluídos. O TRF3 recebeu neste lote 220 milhões para quitar 7.591 processos de benefícios previdenciários e assistenciais, com 9.234 beneficiários. Então, o que faz parte do TRF3 são 9.234 beneficiários, pessoas que deram entrada na justiça contra o INSS e tiveram ganho de causa, e esse valor foi finalizado, nesse processo foi finalizado, foi julgado no final de março, certo? Os RPVs são liberados em até dois meses após o processo chegar totalmente ao final. O pagamento dos valores é feito por meio de um Tribunal Federal que atende o estado dos beneficiários, certo? Para saber se terá direito a esse dinheiro neste lote, o segurado deve conferir a liberação dos valores no site do TRF da sua região. Então, a consulta também pode ser feita com o advogado do processo, se houver. O advogado que tem aí o seu processo, né? Que pegou o seu processo para dar seguimento a essas análises aí, entre a possibilidade dos acertos com o seu advogado e o juiz. Ao todo, o Conselho da Justiça Federal liberou cerca de R$ 2,4 bilhões para um total de 178.866 processos, com 214.503 beneficiários. O valor total inclui processos que não estão relacionados a beneficiários e assistenciais, os lotes mensais do CJF. Também contempla processos de servidores federais em busca de diferenças salariais e outras verbas, por exemplo, certo? Bom, para a área previdenciária foi liberada cerca de R$ 1,91 bilhões. O restante foi para outras áreas, outras ações judiciais, por exemplo, como servidores, certo? No caso do RPV, como você consultar? É possível obter as informações pela internet na própria página do Tribunal Regional Federal TRF responsável pela região em que a sua ação foi iniciada. Aquela que você deu entrada em seu processo ou o seu advogado fez isso, certo? Precatórios e RPV Ao fazer a consulta no site do TRF, procure por RPV, que é requisição de pequenos valores, e informe o seu CPF no local indicado. Na página, as informações do seu atrasado se aparecem. A sigla PRC significa que a dívida supera 60 salários mínimos e é um precatório, e não um RPV, que é liberado em lote anual. Já a dívida inferior a 60 salários mínimos estará sendo identificada pela sigla RPV. Se apareceu a sigla RPV, significa que você tem direito até R$ 72.720,00, esse ano de 2022. Para saber se sua RPV está no lote, pago no mês de abril, a data do protocolo ou atuação do atrasado deve ser referente ao mês de março de 2022. Os atrasados só são liberados quando o processo chega ao fim, sem qualquer possibilidade de recurso, trânsito em julgado. É a expressão utilizada para determinar se um processo é considerado totalmente encerrado, com relação ao reconhecimento do direito, por exemplo, de uma revisão ou de uma concessão, certo? Bom, para o TRF I, são liberados para 37.785 processos com 43.021 beneficiários, certo? Na região que pertence ao TRF I, na região que pertence ao TRF II, foram liberados 6.849 processos com 8.645 beneficiários que ganharam esta ação, certo? Para o TRF III, é 7.591 processos com 9.234 beneficiários que ganharam esta ação. No TRF IV, é 29.231 processos com 36.450 beneficiários que ganharam esta ação. No TRF V, cerca de 15.118 processos com 25.063 beneficiários que ganharam esta ação. E pode ter acesso através do TRF da sua região para saber qual a data está disponível para saque, porque isso depende do cronograma de cada TRF, certo? De cada tribunal aí do seu estado, da sua região, tá bom? Que são cinco. TRF I, TRF II, TRF III, TRF IV e TRF V. Para ter acesso, vocês digitam, como está aqui na parte do vídeo, né? Rodapé do vídeo, HTPS 2.TRF, aí você coloca C1, C2, C3, C4, C5.jus.br E aí vocês terão acesso à página oficial do TRF, onde vocês podem entrar com o seu próprio CPF ou o número do processo ou o número aí do código do advogado, no caso da OAB, certo? Então, busque essas informações. Se você tem um advogado, busque informações com ele. Se você mesmo entrou com essa ação, busque até o site do TRF da sua região para você saber se seu nome está dentro desse lote, que será pago agora a partir do mês de abril e começo de maio, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.